Essa canção Em 1995 começou a tocar no sul da Bahia e Minas Em 1998, 1999 era o maior sucesso do Brasil Sabe por quê? Que fala de situações comuns a todos nós Quem que não sofreu por amor? Quem que não chorou no ombro de alguém? Agora um dos lugares onde mais as pessoas choram É no ombro do garçom Garçom é o confessor da humanidade Tem coisas que o homem diz pro garçom Que não diz pra mulher em casa E tem coisas que as mulheres dizem pro garçom Que o marido não pode nem saber Garçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom No bar todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção, por favor Agora vocês e o coro cantam Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Manda uma carta pra me avisar Saiba que o meu grande amor E pra matar a tristeza E pra matar a tristeza Saiba que o meu grande amor É o melhor lugar do mundo Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom Eu sei Eu tô enchendo o saco Mas todo o bico fica chato Valente E tem toda razão Garçom Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Pra frente Saiba que o meu grande amor Onde vai se casar Manda uma carta pra me avisar E pra matar a tristeza Só me desativar Quero tomar todas Quero tomar todas Vou me embriagar E pra matar a tristeza Mas eu só quero chorar E pra matar a tristeza Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar E pra matar a tristeza Manda uma carta pra me avisar Deixar Deixar em pedaços Deixar em pedaços Deixar em pedaços Deixar em pedaços Meu coração Agora todo mundo Tra irritation Deixar em pedaços Deixar em pedaços Deixar em pedaços Deixar de pedaços Deixar em pedaços Deixar em pedaços Atraigua Ele hydration — Eu não posso ver Ofim